Imagens muito boas, Eusébio pica pra caralho Povo português, vocês aí que estão assistindo o nosso programa, obrigado pelo carinho Eu tenho muita vontade de ir pra Portugal, quero ir nesse segundo semestre, inclusive Quem que é maior, Eusébio ou Cristiano Ronaldo? É que eu não vi o Eusébio jogar E o Eusébio não teve nenhum título, assim, por Portugal O Cristiano Ronaldo já teve, né? Então comenta aí, quem que é maior? Fiquei com essa curiosidade aí Quem que é maior? Ah, o Eusébio, meu irmão Por quê? Em que sentido? No vestiário, você acha que o Eusébio é maior que o Cristiano Ronaldo? Sim, até porque nessa época, né, o pessoal tinha Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele deve usar muita lycra Ele deve ter aquele shorts térmico que Deve dar uma atrofiada Atrofia E o Eusébio, era aquelas calçolas, devia deixar mais soltão Deixa ele brincar, né? Que fala Aí os caras falam que ele é maior por causa que no banho só vai ser algeba Não é algeba Isso é um trocadilho com o Eusébio? É algeba Algeba, viu? Voltou com tudo, hein, cara? É algeba É algeba Nação portuguesa, me desculpa Eu juro que eu não me orgulho na maioria das vezes das coisas que acontecem nesse programa É algeba brasileiro Passa e dá o passe de direita ali E, mano, vai, ele dribla o nosso querido Tafarel Sai, sai Ah, esse é o jogo da água, né? Da água santa Pra você que não sabe Pouco provavelmente você não sabe Mas eu vou explicar A Argentina batizou uma água, mano Que dava pros brasileiros, velho Tipo, porque o cara chegava lá no atendimento Colocava lá a garrafinha É normal os caras pegarem Ó lá, glub, glub, glub Normal os caras pegarem E, mano, do time adversário mesmo Me foda Só que os caras deixaram as garrafinhas brancas Não foi assim? Uma coisa assim, tipo, de cores diferentes Olha lá O cara ia tomar É trolho, né, mano? Puta nome de tolete, né? Você pega e fala Cara, eu deixei um trolho hoje na privada Puta que... É uma puta trolho Aquele que dá vontade de tirar foto E mandar no grupo da galera Pezão, olha pro Chico Por que que você tá manchado de batom no rosto, irmão? Eu tô Opa! Opa, opa, Iba Iba, abraço solteiro Abraço solteiro, olha só Iba, abraço solteiro Tá, velho, tá mais ou menos Aqui, esse garrafo tá Cachorrão, tá solteiro Não, imagina a mina que tomou a bota do pezão É como não tá o rabo dela Tá uma marca do cu até a nuca, velho Tá assim, ó PAU! Cê é louco, deve tá uma carimbada, irmão Que absurdo, desculpa Ibinha Ibinha Foi pro branco que ele deu água, não foi? Foi pro branco, ele ficou meio tontão, meio doidão Só um adendo, só voltando pro lance, né? É muito engraçado isso aí que o Maradona fez, né? Com o jogador do Brasil Porque é o único branco que ele não quer por perto, não é? Se você for pensar isso Entendi O único branco que ele falou assim, não Você bolou essa em casa, né? Não, é porque às vezes a gente faz umas piadas aqui pra acabar com a carreira do Maradona E a gente não pode deixar tudo à ponta Não, você tá maluco Mas eu não tava explicando muita coisa ali, ô trolho Ele pega água, aí o preparador físico ali olha pra ele e fala um negócio Aí nessa hora ele cospe no chão, fecha a garrafa e põe de novo, aí pega a outra transparente Ah, vi, eita É muito de argentino, mas na moral, é muito da hora, mano Porque pro cara ter essa capacidade de filha da putíssima Não é a campeonata de Varja, tá ligado? É o torneio mundial Os caras pensaram em levar uma água batizada pros jogadores brasileiros beberem, véi Que que é isso? Futebol era muito legal Mas o argentino que deu essa água pro cara Foi, mano Aí o branco bebeu e começou a ficar tonto, entendeu? Colocaram um bagulho na água pra ele ficar doidão Você viu como mudou? Porque antigamente as pessoas iam pra balada, os pais falavam assim, né? Tipo, ó, cuidado, se alguém botar alguma coisa na sua bebida, tá? Aí o cara ficava assim Hoje em dia os caras falam, ó, cuidado, pra alguém botar alguma coisa na sua bebida Você fala, porra, de graça? Como assim? De graça, irmão? De graça Porra! Só a vida aqui que fica a hora pra deixar meu copo perto, né? Olha só, ainda bem que tava vazio o estádio, graças a Deus, né? Meu Deus do céu Cara, o futebol é muito pica, né, mano? Porque olha só, desde 1900 e porra nenhuma Já tinha gente pra caralho Parado pra assistir E 22 malucos correndo pra chutar a bola É muito doido isso, mano É óbvio que não é o único esporte Mas assim, a gente não considera tanto ele um carrasco, né? A gente colocou aqui pra gente falar Legal saber que o Eusébio eliminou nós com dois gols Mas ninguém aqui, né? Nossa, um carrasco brasileiro Pum, Eusébio de cara, né? É o povo português, né? Que roubou todos os pau o Brasil E a gente tá na merda até hoje, né? Isso sim ia ser carrasco Né? Deixou a população toda na miséria Mas amamos vocês A quantidade de pau o Brasil que cês roubaram aqui Comiam nossas índias Porra, o pessoal chegava lá com as caravelas Lotava de pau o Brasil Pau o Brasil, pau o Brasil, pau o Brasil Via índia até tudo Fui comer, fui comer, fui comer Para, caralho Filha da puta, mano Para com essa porra Lucas Paquete Mano, vou ser sincero É que isso aqui a gente gravou faz tempo pra caralho Eu assisti Flamengo e Corinthians Mano, o Paquetá é pica demais, moleque E o resto é buraco, ladrão Vai pra atmosfera Caralho, e é um... Que que é isso? Eu não sei o que que é isso Mulher de youtuber É? Mulher de youtuber Paquetá era... Vamos ouvir Felipe, nosso paredal Del Moura na lateral O Eliton e Angelinho Peck, zagueiro central Na esquerda, Júnior César Com a famosa pancada O Williams e Ayrton Na marcação da jogada E o quadrinho do Fantástico No Flamengo ele cresceu Ronaldinho, Thiago, Neves, David e Renato Abreu Mas e as três torcidas que vivem em qualquer jogada? Tem a raça Jovem Flá e também a Urubuzá Tô mandando papo reto Sai da frente, cai pro meio Sabe quem está passando? É o bonde do Mengão sem freio Tô sem freio Ah, o bonde do Mengão sem freio Caralho Olha a idade dele quando eu era isso Tô muito velho É, velho Olha o moleque que tinha, sei lá, uns três anos aqui Cara, cantando o bonde do Mengão sem freio A gente, mano, acompanhou pra caralho Tipo, já é o Ronaldinho, é o nosso Ronaldinho velho Que isso, mano Dancinha, como é que era a dancinha? Era assim, né, do Mengão sem freio É, tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio É o bonde do Mengão sem freio Tô sem freio Tô sem freio Eu tô checando Eu tô checando Tô sem freio Tô sem freio É o bonde do Mengão sem freio Caralho, que da hora isso aqui, velho Na segunda posição temos o Hulk Isso é legal pra caralho Primeiro porque eu sou um puta pagador de pau do Hulk Tentamos gravar com ele na Rússia, né, bichão? Mas não deu certo O Givanildo Givanildo Deu aquela Imagina essa dupla Givanildo Givab, Givab Como é que seria o Galvão? Givab, Givab Givab, Givab Givab, Givab Givab, Givab Givab, Givab Givab, Givab O Hulk Porque, mano, nessa época ele tava jogando pelo Porto, e aí os caras tavam vaiando ele, emitindo sons racistas, eles tavam imitando macacos. Prestem atenção no áudio, põe com o áudio, gordinho, e olha o que o Hulk faz. Isso é foda. Isso é, mano, isso é... Melhor resposta. Eu não uso muito essa frase, mas isso é mais que futebol, cara. Olha lá, a bola vem pro Hulk, olha, ele puxa pra esquerda. Mano, não tem que chutar daí, Hulk. O bicho deu de esquerda. Ele é canhoto. Não é muita treta, né, com o pé... De esquerda. Foi, mas foi uma pancada. Põe aí no, gordinho. Olha lá, tem uma freira aqui do lado, assistindo, ou é um pinguim. É o Batman. É, ou é o Batman, olha lá, porque, mano, ele puxa. Mano, olha onde ele chuta, ele chuta essa bola do bico da área e ele não faz o arco pra ela pegar no outro ângulo. Ele chuta no canto de cá, no canto de baixo do goleiro. É uma pancada do caralho. Os manos xingando, sei lá, o mano parece que tá tentando cuspir e o Hulk vai lá e faz isso. Fora a raba do Hulk, que é uma delícia. Uma puta raba, né? Quem é Gretchen, comparado com o Hulk? Será que ele fica manjando a bunda dele no espelhão do motel, assim? Puta, mano, deve ficar, velho. O Hulk é palmeirense? Ele tinha uma história que ele ia vir pro Palmeiras, né? Ia ser muito legal, eu receberia ele de braços abertos e... E até outras coisas. É isso aí. Mas eu fiquei sabendo que agora ele tá solteiro. Na verdade? Eu não sei. É, a mulher deixou ele. É verdade? Porque ela queria um cara mais maduro. E como ele é verde, né? Compreensível. Foi boa. Legal. Boa, Ed. Valeu, velho.